Pela manhã, e vai mostrar lá no centro de convenções, é importante falar das belezas da terra do poeta da Costa e Silva. Uma cidade, a história diante dos olhos, fragmentos do passado preservados em cada detalhe, nas ruas, nos casarões, na poesia. Amarante é uma das mais importantes cidades do Piauí. Aqui está o Quilombo Mimbó, mais de 200 anos de luta e resistência. O Quilombo Mimbó é muito importante para Amarante, porque a Devibos nós temos uma cultura viva, ela se tornou muito importante, tanto para Amarante como no Piauí todo. Ficamos bem reconhecidos, tanto nosso Quilombo como nosso município Amarante-Piauí. A cidade é um grande museu a céu aberto e tem o primeiro que envolve casarões. São oito que recontam a história dos povos indígenas acroás e guegues, até a chegada dos portugueses. Terra do poeta da Costa e Silva. A poesia dele está em todo lugar. Nossa cidade é sempre conhecida como a terra da cultura, terra de da Costa e Silva. E temos a felicidade hoje de estar participando de um grupo que governa o município, que tem favorecido sobremaneira esse resgate da cultura de nossa cidade. E esse festival vem para enriquecer e dar maior chance de a gente realmente transformar aquela cidade de Amarante em uma cidade com potencial muito rico. Um evento que, além de cultura, tem também muita diversão, tem a confraternização das pessoas da região do Rio de Parnaíba e o prefeito Diego, a primeira dama da terra, estão de parabéns. E o que coubera nós faremos para apoiar e incentivar um tipo de evento como esse. Tem a Cachaça Lira, que é uma boa opção, mas tem também a nossa escadaria, que é a mais bonita do Brasil. E tem os museus Casa de Amarante, o Museu das Letras do Piauí e o belíssimo Rio Parnaíba, que permite nas suas coroas promover um evento como esse. Tanta história, tanta cultura, tanta poesia, ainda mais valorizados na segunda edição do Festival Viva Amar. O evento vai ocorrer entre os dias 14 de julho e 4 de agosto. É o início das comemorações de 152 anos da cidade de Amarante. Além de valorizar a história, a cultura e as tradições da região, o festival também vai fazer uma homenagem às riquezas naturais, com os três rios que banham a cidade, Canindé, Parnaíba e Mulato. Amarante tem uma riqueza cultural muito grande. Só lá tem o cavalo Piancó, só em Amarante que tem. Temos aqueles casarões belíssimos, bem conservados, alguns restaurados, a fachada pela prefeitura, outros pelas próprias famílias proprietárias. Nós temos o primeiro museu de casas do Brasil, que é o Museu Casas de Amarante, que são estações, inclusive tem a casa do nosso maior poeta, que é o da Costa Silva, está lá, entre uma das casas do museu. E a gente quer convidar todo piauiense para conhecer a nossa cidade. Na cidade turística, no passado não era muito, porque estava praticamente esprezada. E hoje a gente é voltada para trabalhar em prol da cidade e do povo de Amarante. E a gente quer mostrar para o Piauí como o Amarante é belo e como o que a gente tem de oferecer de cultura, de história, de turismo. Então esse festival é muito importante, porque nós estamos trazendo para o Piauí toda essa importância da nossa cidade. O lançamento do festival ocorreu no centro de convenções com apresentações da cultura regional. Um pouco do pagode do Mimbó, dança preservada dos antepassados. O Amarante tem muito a mostrar, tem muita cultura, muita vivência. Eu acho que vale a pena, quem não conhece ainda o Amarante, dar um pulinho na cidade e conhecer o que a gente tem de melhor. O festival vai fortalecer o turismo e agora faz parte do calendário de eventos regionais. Tem patrimônio, tem culinária, tem cultura, tem o pagode Mimbó, tem cachaça. E agora juntando tudo isso, contribuindo para a economia criativa e para o turismo. Muita música, muita festa. Dia 14 nós vamos iniciar com uma procissão ao pôr do som, uma procissão com a orquestra sanfônica. A gente tem uma programação vasta para todos os estilos, desde rock, pop, pé de serra, forró, enfim, para todos os gostos vai ter atração lá na nossa cidade. Amarante, a bela, a belíssima cidade de Amarante. Vamos agora. Socorro, Sampaio, olha ela aí. Olha ela aí, olha ela aí. Socorro, um luxo. Um luxo. Não conheço Amarante, viu? Preciso conhecer. Preciso. Você sabe que eu tive a honra de me hospedar no hotel, que hoje é tombado pelo patrimônio histórico, ficar na beira Rio, lá do Parnaíba. É um espetáculo, hotel bem preservado. Conhece lá, né, Farol?